A gente sabe que o acesso à comunicação, para quem não ouve, é sempre um desafio, né? E pensando aí em facilitar a informação, uma rede de supermercados está oferecendo atendimento em libras. Olha só que bacana! Essa rede de supermercados vem quebrando barreiras e se tornando referência em inclusão, ao oferecer um atendimento personalizado e adaptado para pessoas com deficiência auditiva. Com o objetivo de criar um ambiente acessível e acolhedor, o estabelecimento implantou uma ferramenta visando facilitar a experiência de compra para esse público. Pensando em incorporar dentro das nossas políticas uma ação de respeito e de inclusão, nós decidimos buscar uma solução. Inicialmente a gente pensou apenas em formar colaboradores nossos que pudessem falar a linguagem de libras para acolher e para atender esse público. E dessa ideia derivou uma outra ação, que nós encontramos um parceiro que disponibilizou uma ferramenta onde esse consumidor vai poder, além de ser acolhido na loja, acessar essa ferramenta de maneira online e ter o seu atendimento ao longo de toda a caminhada dentro da loja até o check-out, até o caixa, com essa comunicação clara, atendendo as suas limitações e os seus interesses. Por aqui, grande parte dos funcionários estão passando por treinamentos e aulas de capacitação para se comunicarem adequadamente com os clientes surdos. Dessa forma, é possível estabelecer uma comunicação efetiva e garantir que todas as dúvidas e necessidades sejam atendidas de maneira clara e objetiva. Eu acho muito importante esse tipo de atendimento voltado para o pessoal surdo, porque geralmente a gente não vê esse tipo de atendimento em outras redes, em outros mercados, e a Rede Mais está fazendo esse diferencial. E a gente está se esforçando bastante para aprender e ter o melhor atendimento possível para os surdos aqui do Rio Grande do Norte. Com esse serviço inovador, é oferecido aos clientes surdos uma solução revolucionária e fácil de usar. Ao entrar na loja, eles vão encontrar um QR Code exclusivo que permite acessar o atendimento em Libras. Esse QR Code está disponível na entrada da loja e nas camisas dos colaboradores. Além disso, o supermercado pensa em investir ainda mais em tecnologia assistiva, com tablets interativos que utilizam recursos visuais para auxiliar na comunicação com os deficientes auditivos. Algumas lojas, inclusive, estão disponibilizando tablets, porque se por acaso esse cliente não tiver um celular, vai poder utilizar um equipamento nosso, de forma que ele se sinta totalmente bem atendido, e a gente possa atender essa grande fatia de clientes com essa necessidade. Obrigado. Obrigado.